Em relação ao Instituto da Duplicata e considerando a Lei nº 5.474, 68, é correto afirmar que uma só duplicata pode corresponder a mais de uma fatura. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Artigo 2º.